Fala aí meus queridos, aqui é o João, mano, hoje eu tô começando mais um vídeozão pra vocês, mais um vídeo de bloco split no canal, então, mano, já vem abençoando, deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notifications, e meus guerreiros, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui, estou aqui lindamente, bonitamente, daquele jeito, porque, mano, quando a gente tá daquele jeito, a gente tá daquele jeito, tá ligado? Mas, mano, brincadeiras à parte, o negócio é o seguinte, vamos dar aquela conversadinha, vocês podem ver que tá a Laurinha, Monteiro e o Arthur aqui no servidor, a Laurinha, ela não está, e o Monteiro e o Arthur estão, a Laurinha, ela acabou de sair, ela gravou o vídeo dela de amanhã, que, mano, tá topsíssimos o mais, e ela basicamente, acho que não deslogou, enfim, sei lá, ela tá ali. E, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui bolando uma estratégia, mano, eu tô bolando aqui um esquema, algo que vai fazer o negócio ficar diferenciado, tá ligado? Como assim, João? O que vai rolar, mano? Eu vou fazer um desafio com o Monteiro, a Laura, o Rick e o Arthur, eu quero ver exatamente o que, mano, o que cada um vai desenrolar aí, qual que vai ser o proceder de cada um, que, mano, tem desafio e vai ser um desafio cabuloso, mano, porque é o seguinte, já faz um tempo que eu tô querendo fazer alguma ride, só que eu não consigo fazer essa ride, porque eu não tenho gente. Meu servidor expirou, eu não tô com o servidor no momento, meu servidor acabou expirando, eu queria que os meus amigos fizessem ride comigo, porque, mano, aí fica mais tranquilo pra fazer, fica mais de buenas, a gente pega, faz a ride ali, pá, pum, pão, doce, pirulito, mano, vai embora. É, a gente vai fazendo ride, bagulho doido, e vai farmando fragmento, vamos farmando as coisas, e não é nem tanto a questão de farmar fragmento, né? O que eu preciso, na real, é fazer a ride pra poder despertar a Quake. Eu ainda não troquei de fruta, tô, tipo assim, com a Quake, porque eu quero muito, muito mesmo conseguir aí, é, o despertar dela. Não tenho o suficiente de fragmento, eu acho que eu consigo pegar ali, fazendo as rides, e depois, mano, eu tô lascado, porque daí eu não sei o que que eu faço de desenrolo. Então, mano, o negócio hoje é o seguinte, eu vou lançar um desafio pra eles, e eu quero ver qual que vai ser a resposta deles, se eles vão topar o desafio ou não. Eu sei que provavelmente vai ser um desafio bem difícil, eu tô, mano, eu tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulhinho, eu acho que tá pra cá. Acho que eles devem estar lá no Cisne e o Pano, mano, certeza. Bom, deixa eu ir indo por aqui, ó, acabei pegando o barco, porque se eu encontrasse a bicha, né, já tá ligado, a gente já vai lá no Barba Negra, e Vral na Diagonal, mano, eu preciso de fragmento, velho, fragmento não tá, não tá barato não, mano. Logo, logo atualiza, eu preciso de fragmento também, né, vai que adiciona alguma fruta pra poder despertar. Inclusive, eu sempre tô de olho lá pra poder, né, fazer, tipo assim, mais alguma coisa, mas sneak peek não teve mais nada, de vazamento também não rolou mais nada, então, né, mano, a gente não pode fazer muita coisa não. Só tava dando aquela olhada também pra conferir, né, porque depois eu falo as coisas e rola, mano, nada. Nada de ser a bicha, cara, mas tudo bem, não, não, não é a ideia agora encontrar ser a bicha. Ai, pera, 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 aí, boa, boa, Mac. Ih, tem mó Jeremy aqui perdido, mano, vou matar esse Jeremy aqui, não tem nada pra fazer mesmo. Toma, 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 ó, já tô vendo o Mame ali, ó. Nossa, não alcança aqui em cima, não alcança, tá, arrebenta na porrada. Toma, toma, agora a gente finaliza com a Quake só pra ganhar. Ih, ganhei a capa, mano. Mó do nada, véi. Beleza, né, fazer o quê? Faz parte da vida, né, uns tem sorte. Mano, quando eu queria... Ah, lá, 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 lá. Ah, não, ele não tentou me acertar, não. Tá correndo por quê? Ah, é, que não é mal. Oi, Josiu. Vamos sentar. Oi, ia. Por que você tá me batendo? Não fiz nada, pô. Uai, você tentou me matar? Eu acho que não. Tentei matar o Jeremy. Que Jeremy? Sai. Ô, Jeremy, pô, é sério? Ô, Jeremy, pô. Ferrou. Eu não vou mais. Aqui dá fuga, fi. É? Quem tem mais estamina? Eu. É você? Uhum. Respeito, pô. Maior, Josiu, desculpa, pô. Calma lá, mano. Ih, pô. Ô, meu espalho tá mó longe, cara. Deixa eu salvar o meu primeiro. Salva ali, pra você ver o que acontece com você, enquanto eu salva. Deixa eu salvar o primeiro. Pô, deixa eu salvar. Onde que salva o Sporky, Jesus? Ai, ferrou, cara. Ué, você não quis arrumar a briga? Não, não quis arrumar a briga, não. Ferrou. Não. Ah, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Ai, eu acho que salva. E aqui? Não, não. Adorei matar ele, viu, Arthur? Ah, brigadinho. Esse margito acabou me matando na hora que eu tava fazendo missão aqui, véi. Não, ele tá um pilantra. Ah, verdade, uma pilantrinha. Agora ele me manda ali, ardo, ó. Eu já tinha mandado uma antes. Aham, mandado uma antes. E tá safadinho? Aonde você tá com o Spawn? Aqui na Magma. Ah, não, você tá perto, você tá com o Kifur. Mas onde compra o barco? Você tá com a Lice? Não, tu caia. Vem andando, Bobinho. Você tá caia? Deixa eu aproveitar que vocês estão caia, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Que leva que vocês estão? Tá, eu não tô com a Ice, não, mas eu tô... 850. Eu tenho 851. Agora eu tô 851. 850 e 851? Na verdade, os dois estão 851. Acabei de pegar. Tá, então, ó, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui pra propor um desafio pra vocês. Lá, vem. Vem me buscar aqui, pô. Você me matou. Não, eu não sou Uber. Sei que se vira. Vem cá, pô. Mano, eu tenho banana. Por que você quer que ele busque? Olha, eu sei onde compra um banana aqui na Magma. Vai ter que vir a dano. Te vira, meu nome, Guerreiro. Aproveita que você não toma dano. Toma mó dano na água, velho. Nada, você tá de Ice, Bobo. Tá de bobagem. É mesmo, né? Tá vendo, João? Vem dando 10, Chonta. É, eu esqueci. Você não tá cheio de estamina aí? Você não é o cara da... É, você não... ...pulhado toda a estamina. Você não é o brabo full estamina aí que você falou? É. Eu acho que sim. Aí, João, você... Mano, ele me deu um migué hoje falando que tava com 13 mil de vidro. Você acredita? Ah, pode até ser verdade. Se eu tivesse de Buda. Não, mas ele não tá. Eu sabia que ele não tava. E esse cara tá pilantrinha. Tá pilantrinha. Não, Monteiro, Monteiro tá muito... ...muito... ...muito salafraia. Muito salafraia? Uhum. Por que eu tô muito salafraia? Porque você tá aí pilantrinha. Tá, tá, tá. Eu não tô gostando, entendeu? Ah, acontece. Você tá muito desafrontoso. Toda hora tenta me matar. Ah. Ele tem que ter uma noção de perigo. É que toda vez que eu upo um pouquinho, eu tento ter esse dado, né? Monteiro, nem se você pegar level máximo... Mano... Vou, tô falando. Não vai, não vai. Vou, tô falando que eu vou. É, daí eu duvido. Ó, a gente pode até um dia perder. Eu posso até um dia perder quando você pegar uma fruta boa e uma fruta ruim. Mas todo momento, se a gente tiver com a mesma fruta, eu sempre vou ganhar. Tá bom. Quando eu tiver level máximo, eu pego a mesma fruta e tiro um racha, fechou? Coisa mais fácil. É, Monteirinho. Acho que não vai dar pra você não, viu? Bom, mas é o seguinte. Eu tô aqui pra fazer uma proposta pra vocês. Uma da boa pra nós, fechou assim? Não, mas vocês têm que ir aí, têm que... Vamos ver. Então, se for o que eu tô imaginando, eu topo. Ó, é o seguinte. Eu vou dar... Na verdade, eu vou fazer o desafio primeiro. O negócio é o seguinte. Vocês estão 850, certo? Sim. Vocês sabem que level que o Rick tá? Tá... O Rick tá 900, eu acho. É, por aí, eu acho. Ó, eu quero que vocês dois se igualem ao nível do Rick. Eu vou dar um dia pra vocês fazerem isso. Tá. E uma data X, a partir do horário X, vocês não upem mais. É proibido o pá de level. Quem upar vai ser desclassificado já desse desafio. Tudo bem. E eu quero ver quem vai pegar mais level em 24 horas, a partir do momento que eu falar. Quem ganhar, tem direito a pedir qualquer Game Pass pra mim. Ih! Qualquer uma! Qualquer uma. Que muito ótimo! E eu quero deixar... Ó, eu já quero deixar uma coisa avisada antes. Lauritia também vai participar. Meu Deus do céu. Só que, tipo assim, não é... Por exemplo, a Laurinha, ela tá level 1.020. É... Ou 1.000 e... Não sei. Acho que é 1.015, 1.020. Não sei. É... E o que que rola? Ela... É, obviamente, que se a gente fosse falar assim, pra ver quem chega no level máximo primeiro, ela ganharia, correto? Sim. Então, tipo assim, só que como ela... Só que a gente vai ver quem vai upar mais leves. Então, por exemplo... Ah, o Monteiro pegou do 800 e pouco, foi até o... O 1.000, por exemplo. Ele upou 200. Aí o Arthur foi até o 1.100. Aí ele upou 300. Entendeu? A gente vai ver dessa forma. Aquele que upar mais leves, ganha. Mas, João, eu tenho uma pergunta, uma duvidazinha aqui. Vai valer comprar... Double XP, não. Double XP, não, né? Ah, tá. Então, pode desistir, tá, Monteiro? Você já perdeu. É. Porque o Monteiro só ganha, sim. Não. Só dança. Eu vou quê? Eu vou... Eu vou fiscalizar tudo. Se eu ver que tá tão roubando aí... É que, na verdade, tem um jeitinho que ninguém sabe e eu sei. E isso não é zoeira, não. Tem um histórico que mostra todas as suas compras, o dia e a data. Monteirinho. Então, assim... Mas tu consegue ver ou a gente precisa mostrar? Você precisa mostrar. Tá vendo? Gente, o Monteiro tá desclassificado já. Não, tá brincando. Tá vendo? Nossa, o Monteiro... O Monteiro, ele é aquele tipo de cara que ele tem, tipo assim, vende-se honestamente e roubar. Ele escolhe o vende-se. Ihuuu! É muito pilantra, velho. Ele tá muito engraçado, né, mano? Ah, eu tô doidinho, Monteiro. Pode vir pra cima. Que... Olha, eu tô deixando... Eu tô deixando a mão de, talvez, pegar uma... Um negocinho aí pra mim. Porque, mano... Da loja, eu tenho basicamente tudo, né? Eu tenho... Eu tenho praticamente todas as... Os Game Pass. A única que eu não tenho é o dobro de queda. A localização de fruta, que eu acho que não precisa. E a da Ioro, né, mano? A Ioro é brava. A da Ioro é brava. Ué, mas o que adianta ter Ioro se você não é espadachinho? Então, mas... Posso pegar Ioro, né? Mas, ó lá, já tá falando que ele vai ganhar, Arthur. Não, você tá vendo isso? Posso pegar Ioro, né? Você vai deixar? Ô, Monteirinha, você tá achando que, tipo... Aqui é qualquer pessoa que você tá contra, né? Pô, já tem dois dias adiantado. Eu vou jogar... Nossa! Vamos, Monteiro, Monteiro, vamos, Monteiro. Se lembra... Vamos... Vamos deixar um... Vamos relembrar uma coisinha aqui. Hum... Quem tava na minha frente? Quem começou a jogar na minha frente? Relaxa, cara. E quem tava... Pau a pau contigo? Relaxa, pô. Ah, ah lá. Tô muito apressado. Relaxa. Vocês estão muito competitosos. Não tô fazendo isso, não. Mano, eu vou para o level máximo. Você vai ver. Me dá 24 horas que eu upo o level máximo. Sem dúvida. Duvido. Duvido. Você me dá o quê? Quem dá coisa é o Jão, não sei o que. Não, eu tô meio do Jão. Você me dá o quê? Eu não vou dar nada pra mim, não, véi. Você que tá duvidando aí, Monteiro. Ah, eu tô meio do Jão. Tu que duvidou, meu parceiro. Rá com pra mim. Cara, mano. Pô, mano, eu quero saber o que level que o Rick tá agora, mano. Ah, esse é o problema, né? Eu vou acordar o perigo. Nossa, você não faz isso não, mano. Vou acordar o perigo, vou acordar. Tudo isso só pra saber o que level que ele tá? Olha no último vídeo dele, né, Zé? E não vou contar por tu. Ah, eu olho agora. Eu achei que você não ia contar pra ele, mas eu ia falar ele que edita o vídeo. Ah, e o pior é que tudo que você estiver falando agora, ele vai ver depois. Não, mas o Rick é meu compadre, pô. Que lindo, Rickinho, te amo. Tá, Rick? Eu quero que eu e o Rick empate pra nós dois rachar um no meio. Agora o Arthur? Nossa, é assim que você me trata, Monteiro? Nossa, bom saber, bom saber. Bom saber, nossa. Cara, eu sempre esqueço de usar algumas coisas, véi. Nossa. Eu tô tentando derrotar um bichinho aqui. Tá difícil. Que bichinho? O ICDM. Quer ajudar aí? É, que o papai é forte, né? Aham, muito. Que ajudinho. Ó, o Rickinho, no vídeo dele, ele parou no 862. É, já cheguei, já, relaxa, tá safe. Você não passou disso não, né? Oi? Você não passou de... Não, não, eu vou chegar em 862 e vou parar. Se ele tiver mais upado do que isso, aí eu vou lá e vou upar junto com ele, até chegar nele. Beleza. Tá me estranhando, é? Qual foi? Deixa eu dar uma pesada aqui como que eu apaga o histórico de compra do Roblox, hein? Olha esse cara, véi. Olha esse cara. O Monteiro é assim mesmo. Olha esse cara, véi. Não, mano. O Monteiro, você tem que parar com isso, véi. E com o remover, pô, acabei de ver aqui, o tutorial. Foi. Pegou o fish? Onde é que você pegou a chave? Ah, nada não, meu querido, nada não. Você pegou a chave. Eu sou um deus nesse joguinho, mano. Mentira, você pegou a chave. E eu? Jamais. Você pegou a chave, mano. Mentira. Ai, 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 ai. Bom, mas, né, vocês têm que lembrar que Laurinha, se for contar aí como histórico, ela de vocês é a que mais... Upa, né? É, vamos. Vocês estão esquecendo dela. Pô, mas, tipo assim, né? Ah, na real que não. Então você tá menosprezando a Laurinha. Não, é que eu tinha bugado. Eu ia falar que ela tava com level mais acima. Mas a competição é quem upa mais. É, aí... Aí que, tipo assim, pode ser que aconteça, por exemplo, uma pequena variável, vamos supor. Eu acho que é praticamente impossível, porque vai ser, tipo assim, eu vou falar o dia. Eu não acredito que vai ser 24 horas, mas vai ser um período. Até porque se eu falar 24 horas, esses meninos não vão nem comer. Porque o desespero deles vão ser enormes. Mas eu vou falar um dia e vão começar upar e vai, vai, vai. E vamos supor que caso assim, todo mundo... Vamos dar um exemplo, hipotético. Todo mundo pega em 1525. Tipo, a Laura já tá level 1000, não tem como ela upar mais. Aí o que que acontece? Vai ter que ser definido num X1. Nossa! Aí é aquele que ganha o X1, ganha a Game Pass. O Arthur já mata, ele é meu fato, o Arthur. Não, e vale lembrar que é literalmente qualquer um. Então, tipo assim... É, tipo assim... A última Game Pass ali é 2700 Robux, certo? Aham. Eu não posso pegar 2700 Robux e comprar outra coisa? Ou o dinheiro do Robux cair no meu Pix? Não, ele tá desclassificado. Não, eu tô brincando, poxa! Nossa, gente, vocês tão vendo? O cara, a gente quer fazer competição, o cara só pensa nisso. Não, não tem canto. Esse cara, olha esse cara. Mas você tem que lembrar uma coisa, meu filho. Próxima atualização está chegando. Pode ser que alguma dessas Game Pass fique rara. Pode ser que essa Game Pass, alguma dessas Game Pass te ajudem muito na próxima atualização. Ó, é que é tipo assim, tá ligado? Eu já tenho quase todos. Ó, eu já tenho a de dobro de engenheira ali, a do barco rápido e o dobro de maestria. Só falta três. Ah. Não, mas aí, Monteiro, aí depois a gente conversa, depois é outra história. Vamos ver. Depois a gente negocia aí, também vê o que vai rolar, o que vai ser de cada um. E bem, família, esse foi mais um vídeo de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem no canal do pessoal, eles upando, se eles de fato vão upar ou não. O que que eles vão fazer, qual vai ser a estratégia. E, mano, quero só ver. Comentem em quem que vocês acham que vai ganhar. E é isso, família. Tamo junto. Like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. Tchau.